Parque Metropolitano de Pituaçu, mais de 15 quilômetros de ciclovia, tem também trilhas, as trilhas eu nunca tive oportunidade de fazer, mas aqui você pode pedalar tranquilamente, pode trazer sua bicicleta, pode alugar uma bike aqui mesmo, um parque, mais barato, mais seguro, você pode também fazer o circuito caminhando, já fiz uma vez, mas eu prefiro pedalar mesmo, enfim, tem pedalinhos na água, tem pista para patins, tem restaurante, parque infantil, espaço para fazer piquenique, lagos, tem peixes, não pode pescar, mas você pode ver, enfim, eu já vi chacaré aqui dentro, já vi vários pássaros, micos, jiboias, cobras versas, é um santuário dentro da cidade do Salvador, fica aqui na orla de Pituaçu, entre a orla e a paralela, vale muito a pena. Música Valdéque Almeida de Jesus Direto do Parque Metropolitano de Tuaçu Em Salvador Para os amantes da natureza Para aqueles que não sabem ainda o prazer De uma pedalada, venha!